Amiga, sim, agora vou me dizer que nós aqui temos uma boa ferva. É um segredo culinário de família, veio da vó, passou para a minha filha. Ela ensinou e eu faço muito bem, melhor que a minha certeza que não tem. Muitos de gosto à festa do real, uns querem uma sabia, outros querem um fervor de pau. Mas não me ouço, é uma ferva que um dia sobeia-me pela que a ferva da mentira. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. Como uma missão, somos um dia, é uma ferva que a ferva da mentira. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. Como uma missão, somos um dia, é uma ferva que a minha filha. É um segredo culinário de família, veio da vó, passou para a minha filha. Ela ensinou e eu faço muito bem, melhor que a minha certeza que ela tem. Não me ouço, é uma festa do real, uns querem uma sabia, outros querem um fervor de pau. Mas não me ouço, é uma ferva que um dia sobeia-me pela que a ferva da mentira. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. O meu maricólico, somos um dia, é uma ferva que a minha filha. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. O meu maricólico, somos um dia, é uma ferva que a minha filha. O meu maricólico, somos um dia, é uma ferva que a minha filha. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. O meu maricólico, somos um dia, é uma ferva que a minha filha. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual. Amiga, sim, agora vou me dizer que eu não tenho isso, que nunca comeu igual.